Simplesmente poesia, esbanjando simpatia, vai expulsar o coração, minha paixão. Respeitosamente, é mocidade o meu pavilhão. Aí sim, meus pretinhos, é com muito orgulho, com muito respeito, com muita satisfação, que eu digo a vocês, torcedores e amantes da Mocidade Alegre, que eu estou de volta pra nossa escola, pra nossa morada. Muito orgulho, muito prazer em fazer parte de mais um ciclo, de mais uma jornada com a nossa escola. Em breve eu estou aí junto de vocês, queria mandar um abraço especial a toda a comunidade, todos os segmentos que sempre me trataram tão bem, com muito carinho. E vamos para a vitória, Carnaval 2019 está logo aí. Beijo no coração, fiquem com Deus em todos vocês. Tchau. 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 Tchau.